Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E agora? Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast na Frequência H, com o tema Meu Filho Tem Câncer e Agora? O programa que irá abordar questões relacionadas ao câncer infantil juvenil e suas mais diversas temáticas. Hoje o tema é Equipe Multidisciplinar. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar para vocês os dois convidados especiais que vão abordar esse tema hoje. O Filipe, coordenador da equipe multidisciplinar e Mariana, nutricionista e pesquisadora. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Gente, a gente já falou um pouquinho nos outros episódios, sempre aparece equipe multidisciplinar equipe multidisciplinar O que é essa equipe multidisciplinar? Bom, primeiro obrigado pelo convite de estar participando aqui desse podcast. Muito legal a ideia é bacana Eu acho que a gente vai tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz do qual a importância da equipe multidisciplinar Existem alguns termos que confundem um pouco equipe multidisciplinar equipe interdisciplinar A equipe multidisciplinar basicamente é um conjunto de profissões várias profissões que faz o atendimento em prol do paciente O grande problema é que o termo multidisciplinar as equipes trabalham individualmente eles têm um objetivo para melhorar só que falta um pouco da interação entre as equipes Já a equipe interdisciplinar que seria o termo correto para a gente colocar as nossas equipes é eles fazendo a interação entre eles e discutindo a possibilidade de tratamento para o paciente Então essa interação das equipes discutir sobre o paciente isso é fundamental e é o que a gente faz hoje no nosso hospital Basicamente assim para entender essa é a diferença dos dois termos A gente tem discutido aqui alguns temas e quebrando tabus também trazendo conceitos e que muitas vezes a gente escuta Então é legal trazer hoje essa questão da equipe multidisciplinar porque tem isso mesmo que o Felipe falou Se a gente pega o conceito da palavra e a gente fala Bom, mas vocês são multidis mas trabalham como inter que são importantes temas e títulos para a gente entender por que ele apareceu tantas vezes nos programas que a gente já gravou Então pensar que eu tenho profissionais de diversas especialidades focando no tratamento do paciente da criança e do adolescente E você como coordenador também tem uma formação de uma dessas equipes Você é formado em fisioterapia Como é coordenar uma equipe de outras especialidades, Felipe? Inicialmente foi um desafio muito grande porque a gente tem o aprendizado técnico da nossa profissão eu como fisioterapeuta e aí a gente participar de várias profissões nutricionista, terapia ocupacional, serviço social, farmácia pessoal, dentistas psicólogo Então você tem que entender um pouco de cada profissão Foi um desafio muito grande mas está sendo um aprendizado gigantesco porque eu consegui entender o conceito de interdisciplinar Então isso ficou muito claro para mim quando eu vim para essa coordenação e que cada um tem um papel fundamental às vezes em posições diferentes em momentos diferentes da vida do paciente aqui dentro mas todos trabalham junto Então se o paciente vai embora bem todo mundo teve sua parcela de contribuição para esse paciente Para mim está sendo um aprendizado gigantesco fazer a coordenação da equipe multi e interdisciplinar porque eu estou aprendendo muito Eu acho que isso que deve ser em todas as unidades ou em todos os hospitais Com certeza A gente vê a importância disso quando os profissionais outros que estiveram aqui também nos outros programas que eles falam Ah, a gente fez isso junto com a equipe multi a gente fez isso junto, né Mas tem muitos membros da equipe multi que ainda são pouco conhecidos A gente trouxe a Mari aqui que é também já tem um tempinho aí de casa, né Mari? Tem, sim Tem várias histórias, né E a nutrição é uma das profissões que talvez quando a pessoa pensa em equipe multi uma das primeiras profissões que vem à cabeça é a nutrição E ela está muito ligada à questão do tratamento a gente tem a questão cultural da alimentação Conta um pouquinho pra gente, Mari como que é esse contexto no câncer infantil juvenil Então, quando a gente pensa assim na nutrição como você mesmo mencionou ele está ligado em vários aspectos, né Então, meu filho não está comendo e agora o meu filho come muito e agora Então, toda essa questão nutricional vai impactar diretamente Além disso tem todo o apelo nutricional e todo aquele cuidado nutricional que existe por trás de uma criança com câncer Então, pode ser uma criança que tenha uma perda de peso importante pode ser uma criança desnutrida pode ser uma criança com excesso de peso Então, assim existe a necessidade da preocupação Mas também a nutrição não atua e não consegue trabalhar sozinha Eu preciso da avaliação da equipe da Fono pra conseguir liberar consistência adequada Eu preciso da fisioterapia pra otimizar a ingestão proteica que a gente coloca Então, assim Além do aspecto cultural alimentar a gente tenta, então oferecer pra esse paciente alimentos da região de onde ele vem que é um desafio pra gente conseguir fazer o peixe lá do norte conseguir fazer uma tapioca da forma como ele realmente come mas a gente tenta melhorar a aceitação dele pensando na cultura de onde ele vem E a gente precisa pensar também no aspecto da qualidade que ele consome E além da qualidade nutricional o quanto isso ele vai ser otimizado e vai ser aproveitado pensando no estado nutricional dele Então, eu me lembro muito bem de uma mãe que o filho dela tava terminal e ele não conseguia comer mais Ela falou assim Mariana, dá um jeito porque eu quero ver meu filho não quero vê-lo desnutrido eu prefiro vê-lo eu quero vê-lo em fim de vida morto mas eu não quero vê-lo magro Então, é forte isso Exato E é o tamanho do papel da equipe multi nisso porque essa abordagem você talvez precise do psicólogo junto e você também E aí, como que essa história terminou, Mariana? Então, era um paciente que tinha um pouco de dificuldade de se alimentar mas a gente conseguiu então, era um paciente já em final de vida mas que a gente conseguiu oferecer tudo o que ele queria e ele não perdeu peso até o final Vocês como profissionais e como pais também essa questão do filho meu filho não tá engordando meu filho não tá comendo e isso tem um impacto muito grande quando inicia um tratamento do câncer Mari, todo paciente vai perder peso? Ou ganhar? Como que é isso? Esse paciente ele vai ter uma mudança na composição corporal que a gente fala o que que é isso? É peso? É massa muscular? É gordura corporal? Pode ser pra mais ou pode ser pra menos? Dificilmente ele vai ganhar massa muscular porque é um porque é um tratamento muito intenso e aí a gente tenta trabalhar pra que não aconteçam muitas mudanças e que a gente não interfira muito nesse ganho do paciente ao longo da vida como você comentou nós que somos pais eu acho que pra família além da cobrança do tratamento além da cobrança de responder a quimioterapia é a cobrança se ele está comendo se ele está fazendo a terapia correta se ele está então acho que é muita cobrança pra esses pais e eles querem tentar seguir a risco o tempo todo eu acho que uma das coisas que também é o objetivo do programa é trazer um pouco de tranquilidade então assim a gente ouvindo de uma profissional que vai ter esse impacto estão iniciando um tratamento que é extremamente agressivo tem o processo da doença também então assim que isso vai acontecer e pra isso a gente tem uma equipe multidisciplinar pra oferecer esse suporte pra minimizar todo esse efeito porque vai acontecer então no momento do ganho no momento da perda Felipe quem mais faz parte desse momento desse atendimento da equipe multi vamos lá em relação a perda de peso e perda de massa muscular como a Mariana citou a gente perde força a gente perde desempenho o músculo não é só os músculos das pernas dos braços tem a musculatura respiratória tem a musculatura de mastigação de deglutição então várias profissões entram nesse atendimento o que fica mais claro pras pessoas o fisioterapeuta que tá relacionado a reabilitação a parte muscular de ganho a gente tenta também não perder porque falar em ganho é um pouco difícil nesse momento do tratamento então a gente tem que tentar minimizar a perda e lá na frente a gente tentar ganhar e aí com questões de atendimento depois que ele vai de alta a parte ambulatorial isso é muito importante só que ele tem complicações respiratórias também o fisioterapeuta é muito importante então olha como que você começa a integrar as profissões a nutrição faz o aporte adequado da dieta pro paciente só que não adianta por exemplo você encher o tanque do carro e você não atuar de uma forma que ele ganhe o fortalecimento que ele faça um exercício adequado uma prescrição e o fisioterapeuta entra nessa questão então isso é muito importante então um vai depender do outro o outro ponto importante o paciente não está conseguindo comer sozinho então nós temos o trabalho da fono o paciente está sondado aquela sondinha de alimentação então a fono tem que trabalhar treinar a deglutição tem várias técnicas que elas utilizam e ele começa a comer sozinho mas às vezes a dificuldade é ele levar o colher o talher o garfo na boca para comer até não tem força ou apapizar uma coisa e aí entra a terapia ocupacional na parte de atividade de vida diária então é um trabalho em conjunto a fisioterapia está tentando fortalecer a nutrição está fornecendo esse substrato para nós que é importante o terapeuta ocupacional tentando fazer que ele coma sozinho a fono trabalhando para ele conseguir a questão da mastigação de deglutir tudo isso é importante nesse processo para aceitar o tratamento para fazer esse enfrentamento a gente tem o psicólogo que é muito importante porque eles fazem um papel assim fundamental lá dentro tem outras profissões tem por exemplo o farmacêutico ele analisa a prescrição às vezes tem um medicamento que pode dar sonolência então ele faz essa interação ele dá um auxílio para os médicos vamos trocar tal medicação para tal porque isso dá mais sonolência ele não vai conseguir fazer o exercício adequadamente ele tem um risco maior de engasgo você parte para o outro extremo que é o paciente que é o que vai para o dentista olha só se ele tem uma lesão a pessoa nem imagina nem imagina precisa só tomar quimioterapia exato ele faz a quimioterapia o que é comum mucosite lesão que são as feridinhas na boca as feridinhas na boca na gengiva e pode descer por todo o trato gastrointestinal e aí se ele não trata a fono não consegue que ele treine a deglutição ele não consegue comer então assim toda essa cadeia se quebra por isso que é importante o processo de todas as profissões e um outro profissional também que é muito importante que a gente entra num contexto um pouco mais fora do paciente que é o serviço social porque esses pacientes vêm de outras regiões então eles tem que se instalar em Barretos então o serviço social dá todo esse esse amparo e esse preparo de benefícios quais os benefícios que eles têm direito pelo estado deles o que Barretos consegue fornecer o que o hospital tem de apoio e é tudo muito novo tudo muito novo porque às vezes o paciente não tem a noção dos direitos que essa família tem quando tem um membro da família com câncer e esse profissional ele é fundamental pra fazer esse elo e que as pessoas consigam entender que às vezes é um momento que as famílias precisam parar de trabalhar as famílias se separam nesse período então esse profissional realmente é muito importante muito importante eu não posso afirmar quando o paciente vai embora andando super bem e com erro do câncer que foi uma profissão só que teve o impacto é a equipe toda toda a equipe é o hospital que fez o tratamento e aí foi o que a gente falou no começo cada profissão em um determinado momento dele do tratamento vai ser mais importante ou não só que ele vai ser avaliado o tempo todo no momento ele precisa menos de uma profissão e mais de outra mas ele sempre vai ser avaliado ou que a gente vai ser triado dentro do hospital e uma coisa que é importante é a gente entender como é que isso funciona dentro do hospital porque a gente já discutiu aqui em alguns momentos que a família leva um susto tão grande é um choque você saber que seu filho está com câncer então é tudo muito novo e às vezes eles esquecem que a vida precisa continuar então a gente vê a escola a gente vê os programas que a gente tem ali para minimizar isso para os pacientes as festas e tudo mais e essa questão do choque então às vezes o paciente ele não tem noção de que ele precisa passar por todos esses profissionais como que é isso no hospital a família precisa procurar isso ou a gente já tem algo que é pronto para receber esse paciente então assim quando o paciente ele chega ao nosso hospital então normalmente ele já vem encaminhado e ele já tem algum ele já tem aí uma investigação de câncer então às vezes pode ser sim uma surpresa para a família mas às vezes pode ser que ele ainda tem aquela esperança não vai ser nenhum não vai ser um diagnóstico oncológico mas quando ele recebe o diagnóstico oncológico já é instituído dentro das equipes que todo o paciente vai receber atendimento de todas as equipes mesmo que seja triado e que naquele momento ele não precise de determinada equipe então por exemplo ele acabou de chegar no hospital e ele não tem nenhum problema para deglutição então ele quando você fala deglutição para as pessoas entenderem é para engolir engolir a comida isso então ele não tem nenhum problema para engolir a comida mas a fono a equipe da fono da fonoaudiologia avaliou e viu que naquele momento não precisa desse acompanhamento mas que ele já precisa do acompanhamento psicológico a nutrição já vai acompanhar durante todo o tratamento a partir do momento do diagnóstico e as outras equipes também então é como se todas as equipes fossem avisadas de que tem um paciente que foi diagnosticado recentemente que a gente chama de caso novo então esse caso novo ele vai ser avaliado por todos os membros da equipe e aí cada equipe dá o seguimento que é necessário isso é importante porque a gente discutiu aqui também em outros momentos esse choque e às vezes eles não tem essa noção de que precisam de tudo o Felipe trouxe uma coisa super importante que às vezes o paciente ele fica mais tempo fora das atividades dele fica mais cansadinho então às vezes não preciso de fisioterapia ou não não preciso falar com o psicólogo e aí que a gente oferece isso não precisa esperar que a família vá atrás como numa outra situação em que a gente busca nutricionista psicólogo quando a gente identifica alguma coisa então a gente cuida deles quando isso acontece né exato a gente pensa em reabilitação em fisioterapia estou falando em fisioterapia porque é a profissão que vem mais fácil assim em termos de reabilitação mas a gente deixa claro aqui que é importante todas as profissões e não é só não conseguir levantar todo o braço não conseguir levantar toda a perna ou pegar um pouco menos de peso que ele não está conseguindo é muito além disso então a gente tem a Maria Antricionista aqui que é mais experta do que a gente mas a perda do músculo é uma coisa constante durante o tratamento e pelo câncer também que a gente chama do catabolismo então a gente precisa minimizar então não é tão simples ele consegue andar uma quantidade de metros ele consegue pegar ou ele consegue brincar um pouco essa avaliação não é muito simples a gente precisa de uma avaliação mais minuciosa e de um acompanhamento mais prolongado até então os nossos pacientes que ficam fazendo tratamento ambulatorial eles precisam desse acompanhamento não simplesmente eles vão de alta e a gente não vê mais a gente tem o nosso ambulatorio eles precisam voltar e passar por avaliações periódicas por quê? porque a gente precisa identificar quando tem alguma perda nutricional de função de desempenho ou o pai traz pra nós ou a mãe ele tá comendo ele começou a engasgar porque é muito é um alerta exatamente um exemplo um tumor de semelhança no cérebro então cada regiãozinha do cérebro da criança e de todo mundo é responsável por uma função ou talvez o tumor tá ali ou foi retirado perdeu um pedaço do cérebro ele perde um pouco dessa função só que o cérebro consegue recuperar até certo momento e esse estímulo é importante então assim foi de alta não terminou o vínculo esse paciente acompanha com a gente muito tempo e aí que é o importante da gente não perder esse elo custal e com as profissões com as profissões e é importante Felipe que a gente às vezes quebra alguns tabus e alguns conceitos aqui quando a gente fala então de reabilitação não é só quando o tratamento acaba a reabilitação a gente pode considerar que ela é durante todo o tratamento o paciente está sempre reabilitando das pequenas perdas ou das pequenas melhorias que ele pode ter independente do tratamento ter acabado exatamente consideram que a gente pode chamar isso então o paciente ele está em reabilitação o tempo todo sim isso é importante ele está em tratamento o tempo todo durante então todo o tratamento a gente faz essa reabilitação do que ele perde ou que ele iria perder mas é importante a gente lembrar que quando esse paciente termina o tratamento que ele é um paciente fora de terapia a gente continua acompanhando esse paciente porque a perda que ele tem durante o tratamento pode impactar na qualidade de vida dele então vale a pena a gente lembrar que todos os profissionais que atuam na oncologia eles são capacitados e especializados para a oncologia pediátrica então eles sabem do efeito da perda durante o tratamento que isso pode causar então às vezes um paciente que durante o tratamento fez uma radioterapia na boca no pescoço ele pode ao longo da vida ter uma dificuldade para ter saliva então a comida pode ficar seca então por muito tempo a gente precisa às vezes de uma orientação para esse paciente para que ele tenha as estratégias para não ficar com a boca seca e é muita coisa que acontece ao mesmo tempo né Mari então eles precisam ir recebendo também aos poucos essa quantidade de informações Exatamente e quando você fala que essa família sai do local que eles vivem então eu acho que é uma coisa drástica porque a criança tem um diagnóstico a mãe precisa pedir demissão do emprego ela se separa do pai porque o pai às vezes tem que ficar trabalhando e a mãe fica aqui aí a criança precisa sair da escola tem os outros irmãos e aí o que a gente vai fazer então é muita informação ao mesmo tempo então a gente conseguir oferecer para eles a escola dentro do hospital conseguir oferecer o atendimento múltiplo a gente consegue centralizar com a equipe multidisciplinar capacitada para que eles consigam então oferecer tudo para a família Uma das coisas que é muito importante a gente dizer é que a gente recebe muita visita de pessoas querendo conhecer um pouco o nosso trabalho e às vezes a gente diz nossa mas a pediatria tem que ter tudo isso a pediatria é tudo isso sim porque as pessoas nem imaginam a quantidade de movimentos que precisa ser feito para que o tratamento continue ter tudo isso eles já tem até estudos que comprovam que aumentam a adesão do paciente no tratamento então você ter tudo na mesma instituição você ter profissionais capacitados e a Mari tocou num ponto super importante o câncer infantil juvenil ele é tão específico e ele precisa de profissionais extremamente capacitados para poder oferecer o que tem de melhor a gente tem um programa né Felipe para formação aqui dentro programa de residência e ela não é só médica ela também é multi a gente tem aqui no infantil conta um pouquinho para a gente quais são os programas de residência que a gente tem multi aqui a gente tem aqui os programas de residência exatamente para a gente formar esses especialistas em oncologia pediátrica porque é muito não vou dizer raro mas é muito pouco o que tem de cursos e de residência em oncologia pediátrica é muito difícil não é em todos os lugares em todas as cidades que tem ah pergunto nós mesmos Mari você teve disciplina de oncologia pediátrica na sua formação não tive eu também não tive eu tive uma optativa né que eu sempre tive esse interesse e fui atrás e você Felipe não que eu tive um estágio a nossa faculdade ainda tem um estágio aqui então eu passei um mês então você teve um contato um contato no hospital paliativo e um pouquinho no antenor que é o nosso hospital de pacientes adultos mas muito breve e não dá muita noção da dimensão o paciente oncológico é um leque muito grande e o pediátrico é mais ainda mais ainda então assim a questão da estrutura nossa ser uma estrutura excelente eu amar aqui nós temos filhos então você sai com o filho fora de casa é difícil ele se adaptar imagina para uma criança com diagnóstico com procedimentos que geram dor que estressam a gente tem que tentar ter um ambiente que se assemelhe a casa ou um lugar confortável então eles precisam ter a confiança na gente então é muito difícil você trabalhar com criança você precisa gostar você precisa ter o filho além da parte técnica que é como fazer o tratamento mas não é só assim nós precisamos entender a criança sabe a gente precisa ter um poder de não vou dizer de convencimento mas a gente precisa que ela fique feliz essa parceria essa parceria então se a gente perde a confiança é difícil a gente ganhar é diferente de um adulto é para você precisa você tem que fazer e com a criança não é assim precisa ter todo um jeito todo um trabalho a gente está tentando a gente tenta cursos os palhaços são expert nisso eles tentam ajudar a gente são bem parceiros exatamente os nossos profissionais como atuar com crianças isso é muito importante agora tem gente que nasce com isso tem gente que está lá e parece que trabalha com crianças há 20 anos então a pessoa tem isso dentro dela Felipe mas aí durante o programa de residência a gente consegue oferecer isso para os profissionais então são dois anos né Mari isso então o programa de residência é para quem não entende e não está habituado ao termo então é um treinamento prático então é um treinamento na prática onde esse residente ele tem aulas o profissional já está formado ele já poderia atuar na área isso mas ele então recebe uma bolsa por dois anos o Ministério da Saúde para poder então trabalhar em prática então em campo claro ele tem aulas específicas então tem uma um percentual da carga horária dele que é teoria mas ele tem a maior parte da carga horária dele voltada para a prática então ele vai atender os pacientes oncológicos ele vai dentro da área dele então vai ter todo o conhecimento do paciente do diagnóstico até o final do tratamento e aí eu acho que o mais importante que a gente consegue oferecer aqui é transformar esse multi no inter que eles chegam aqui com foco na área dele quer trabalhar mas de repente ele vai entender que eu preciso desse momento da nutricionista opa até aqui eu vou agora eu preciso do psicólogo junto e é muito importante que a gente é responsável pela formação deles e é muito importante ter isso no nosso hospital e que as famílias entendam que esses profissionais já são formados eles estão ali para melhorar a capacitação dele e eles estão o tempo todo ali com a gente então a gente tem a equipe multidisciplinar tem essa formação aqui tem essa formação e isso dá uma tranquilidade de que a gente oferece um cuidado com segurança exato para uma equipe treinada equipe treinada e assim treinada na nossa realidade treinada com os nossos equipamentos treinados com o restante da equipe que são os líderes que são todos os staffs que já estão aqui que conseguem ter esse jogo fazer esse direcionamento exatamente além do tratamento a filosofia da nossa instituição exato isso que é enraizado sempre desde o primeiro dia que eles chegam aqui humanização amor isso aí é inquestionável tem até no nosso nome então acho que isso é incrível e é super importante a gente pensar nisso porque nessa formação a gente vê o quão delicado é o cuidado de uma criança com câncer Omari eu falei agora porque a gente recebe muita visita e nós acompanhamos nessas visitas tem pessoas que nem imaginam o que acontece dentro das paredes de um hospital de câncer infantil e eu recebo muito essa pergunta posso levar balinha para as crianças posso levar eu sempre penso a Mari pira como que é isso Mari essa relação do doce a gente já ouviu falar a questão de doce com câncer as crianças em tratamento porque essa questão da balinha é tão forte você vai fazer que todos me odeiem então assim eu acho que as crianças elas podem comer doce eu acho que as crianças desde que seja uma exceção então vamos no aniversário vai comer o doce vai fazer uma coisa ou outra as crianças que estão em tratamento elas não têm essa possibilidade de ir para um aniversário mas já está enraizado na na rotina da família então oferecer o doce oferecer uma coisa diferente para a criança que foge um pouco de uma alimentação mais saudável então quando vem alguém querendo oferecer uma balinha querendo oferecer uma gominha o quão nutricional isso é é legal oferecer mas assim agora olhando tendo um olhar mais técnico ele vai chupar bala e vai deixar de comer um queijo vai deixar de comer um pão vai deixar de tomar um iogurte que nutricionalmente para ele naquele momento pode ser caso de vida ou morte ele pode estar perdendo mais músculo então ele pode precisar realmente de um alimento mais complexo do que um alimento tão simples como uma balinha claro ele pode chupar uma balinha mas posso levar um livro para a criança ao invés de levar uma balinha posso levar um jogo posso levar algo que às vezes é mais simples mas que vai e que vai marcar muito mais a criança do que só uma balinha eu acho que a gente tem muito a ideia e assim eu tento discutir muito isso com a equipe e é difícil conseguir sensibilizar de que a gente quer agradar com comida tem uma questão cultural é um cultural das mães as mães achando que a criança comendo e isso é importante óbvio ele está comendo bem ele vai responder ao tratamento a alimentação é extremamente importante mas a alimentação correta e aí às vezes trazem alimentos de casa quer comer algum alimento da região dele e assim a gente acaba não orientando porque a questão de como é preparado a gente não está duvidando assim da técnica da mãe de todo o cuidado com higienização mas a gente prefere que não e por isso que tenta oferecer do hospital e algumas datas festivas ele vai comer o doce dele o bolo isso é muito importante ele ganha ovo de páscoa ele ganha caixa de bombom só que para a mãe é difícil não traga a sua comida sabe então a gente tem que ter toda a forma de estudar elas nem sabem que a gente tem a equipe lá na cozinha né Mari que prepara o que o paciente desce principalmente nesses momentos em que ele está debilitado a Mari trouxe uma questão que é super importante a criança ela tem uma alteração no ritmo de alimentar e às vezes ela vai conseguir fazer uma boa refeição no dia e aí de repente a gente faz o que? dá uma balinha para ele então a gente perde uma oportunidade de cuidar então acho que fica claro aqui também que negar o docinho também é um ato de cuidar né Mari? ele pode comer o docinho então quem sabe o docinho depois de uma refeição importante então depois que ele coma realmente a carne o arroz o feijão ou que ele coma um pão com ovo então assim a gente tenta negociar isso com os pais mas então eu acho que é muito isso é tentar priorizar em um momento tão importante para ele então não é comer é qualquer coisa a qualquer a todo custo então é tentar fazer uma boa refeição acho que o Felipe trouxe uma questão também de quando a criança fica com as feridas na boca ela tende a comer menos então nesse momento ela precisa que os poucos momentos que ela come a gente fala criança ou adolescente qualquer um pode ter que seja de qualidade né? porque daí isso vai fazer com que o organismo dele também reaja melhor né? então eu acho que isso é muito delicado então eu acho que aí tá quebrado aí o tabu de que criança não pode que a balinha não pode 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 moderação a gente tem que pensar isso no momento da criança e respeitar também a vontade dos pais às vezes o pai não quer receber uma balinha às vezes o pai não quer dar uma balinha então e eu acho que é importante as crianças que usam o remédio do corticoide né? então assim o doce ele pode prejudicar a criança pode então às vezes a gente acha que tá fazendo um ato de amor mas na verdade tá prejudicando isso é até importante a gente pensar quando você fez a primeira pergunta então a criança pode ter mudança no comportamento dela? sim assim no comportamento nutricional e alimentar? sim e depende muito do diagnóstico do tipo de câncer que ela tem de onde está instalado então por exemplo essa criança que toma corticoide ela vai ter uma predisposição maior pra fazer um diabetes durante o tratamento não é um diabetes tipo 2 ou tipo 1 como a gente vê na população geral porém é um aumento da glicemia no período do tratamento que é ruim porque aí talvez ele vai precisar usar insulina além de tudo então às vezes ele vai precisar usar insulina e às vezes a gente consegue realmente minimizar o risco dele fazer essa glicemia alta que é o açúcar do sangue mas se eu venho e ofereço bala vai ficar mais difícil então por isso eu preciso a gente por isso uma equipe especializada pra entender o tratamento a medicação o que pode comer o que pode usar qual a melhor intervenção emocional então acho que a gente consegue fechar todo o ciclo o Felipe trouxe a palavra equilíbrio equilíbrio é pra isso que a gente tem toda a equipe pra poder oferecer isso Felipe a gente sabe que a gente tá em um hospital em um lugar que é totalmente preparado e ele tem um foco então assim nós temos profissionais altamente capacitados e com uma um empoderamento pra isso então a gente tem em termos de quantidade e qualidade mas a gente sabe que isso não é realidade de muitos hospitais do nosso país e a gente vê que às vezes tem crianças com câncer sendo tratadas em hospitais gerais e que às vezes tem profissionais que não são exclusivos pra oncologia e que às vezes nem tem todos os profissionais de uma equipe multi o que vocês acham que isso pode ter de impacto pro paciente? Infelizmente isso é muito comum no nosso país pouquíssimos hospitais exclusivos pra oncologia hoje a gente tem uma unidade pediátrica pior ainda a gente consegue ter um hospital só pra pediatria então o nosso mundo vive em torno da pediatria então isso é muito muito enriquecedor tanto pros profissionais pros pacientes com certeza pros nossos residentes vários hospitais o profissional atende pediatria geral e pediatria oncológica em vários hospitais o pediátrico está junto com o adulto e também o pediátrico oncológico então muda muito você sai de um quarto atende um adulto sai de um quarto atende uma criança você não consegue se especializar a fundo nesse paciente e às vezes não consegue oferecer exatamente o que ele precisa né? Exato e a falta da equipe multi também é extremamente comum hoje aqui a gente tem uma equipe né? vamos dizer completa em termos de todas as profissões a gente consegue ter isso é um benefício muito grande o que não tem como a gente falou no início se você não tem uma fona às vezes você tem uma fona que ela faz uma interconsulta ela não é do hospital e aí o hospital paga ela vai lá faz a avaliação só que é somente uma avaliação a fona não é só avaliar não dá seguimento não faz terapia não tem o tratamento e também não faz a conexão a interação com outras profissões então ela faz é como se fosse um exame ela vai lá e faz e sai isso não é muito legal porque ela não está entendendo o tratamento para onde esse paciente está seguindo terapia ocupacional é muito difícil nos hospitais então hoje que a gente sofre mais e é difícil para nós nós temos mas é difícil hoje é o terapeuta ocupacional e a fonoaudióloga está muito escasso no mercado os hospitais normalmente tem o fisioterapeuta a enfermagem todo mundo é da equipe multi a equipe médica a enfermagem mas assim são equipes diferentes a enfermagem é a maior equipe do hospital então precisa ter uma gestão exclusiva para a enfermagem então sai um pouco o que a gente diz a equipe multi depois desses profissionais o que mais tem é o nutricionista e o fisioterapeuta o fisioterapeuta tem maior número e o nutricionista às vezes faz múltiplas funções dentro do hospital então nós temos separado aqui quem é da cozinha da produção que é o termo quem é o nutricionista clínico que vai atender esses pacientes na ponta mas estão tudo interligado então isso é mais comum mas terapeuta ocupacional fonodióloga o dentista a gente tem hospitais grandes que não tem um dentista que é super importante um exemplo uma coisa do dentista se ele não dá o aval o paciente não faz o transplante e às vezes eu vejo isso nas visitas que eu acompanho quando a gente passa ali para mostrar o consultório odontológico que é muito lindo eles falam assim dentista? precisa ter dentista aqui? gente como se fosse fundamental exato fundamental a criança não pode nem ter aparelho exato mas por que tem que tirar o aparelho? então é tanta coisa tanto novo da criança é menos a incidência e o número de cirurgia mas no adulto é muito grande os pacientes de cabeça e pescoço se a odonta não preparar não tem a cirurgia então assim todas as profissões são importantes entender que a equipe multi cada profissão é especializada naquele segmento então a fisioterapia para a parte muscular reabilitação a nutrição para a parte de alimentação a fonodióloga que a fonodióloga não é só a questão do engasgo que a gente chama de disfagia eles avaliam disfagia eles avaliam a qualidade de voz eles avaliam a motricidade de mastigar então eles têm vários pilares e as profissões têm então é importante porque cada um é muito especializado na sua área não dá para ter um profissional ou o próprio médico que quer conseguir tocar todas as condutas exato e esse trabalho em conjunto com a equipe médica ou com o tratamento que eles chamam de principal que é quimioterapia radioterapia ele não vai acontecer da mesma maneira se não tiver uma equipe multidisciplinar a Mari falou uma coisa super interessante que é às vezes num primeiro momento um profissional vai identificar que neste momento ele não precisa atuar mas de repente quando ele fica com as feridas na boca ou quando ele tem perda de força muscular esses profissionais vão acabar atuando então a gente discutiu aqui em um outro programa que embora tenham doenças que tenham altas possibilidades e taxas de cura estarem em países que não tem recursos ou até instituições que não oferecem recursos isso tem impacto muito grande na sobrevivência o Felipe trouxe uma coisa importante que é o profissional especializado em oncologia pediátrica a gente tem isso aqui nós temos mais de 20 anos de história de oncologia pediátrica e as nossas melhores taxas de curas estão quando a gente teve um hospital só nosso com profissionais somente voltados para a oncologia pediátrica então isso já tem reflexo numa história curta de tempo que é aqui imagina o tanto que isso reflete eu acho que é importante também isso né Felipe a gente vê que muitas famílias às vezes faltam da consulta da equipe multi ah eu já fui no hospital ontem hoje tem nutricionista ah não vou deixa pra lá deixa pra lá isso acontece não acontece demais vou fazer um puxão de orelha nas famílias agora eles vão na consulta não estou falando todos mas é uma grande parte se ele tiver a consulta só da equipe multi eles acabam faltando se tiver o do médico e o mesmo dia da consulta multi eles vão porque já estão lá no hospital então sim gente é muito importante a consulta da equipe multi isso ajuda demais porque porque como a gente falou lá atrás que ele fica voltando ambulatorialmente ele é avaliado sempre quando identifica uma perda de peso uma baixa ingesta alimentar nutricionista vai atuar vai fornecer suplementos ou vai indicar que ele passe por uma avaliação mais benuciosa como qualquer profissão se ele começou a tropeçar e cair em casa ah ele está escorregando no tapete está tropeçando o chinelo sai do pé será que ele não precisa da terapia ocupacional para trabalhar a coordenação será que ele não precisa do fisioterapeuta para fortalecer então tudo está dependendo ah eu estou vendo que ele está com dificuldade dói para escovar os dentes olha isso será que ele está com alguma lesão que precisa do dentista avaliar então será que ele está muito estressado ele está deprimido será que ele não precisa do psicólogo então gente se não faltem da equipe múltipla por favor e das consultas venham porque é extremamente importante quando não precisar mais o profissional vai falar ele vai dizer mãe pai não precisa volta daqui você vai voltar daqui três meses seis meses nós vamos reavaliar se tiver alguma perda você volta para cá a gente volta no tratamento mas é muito importante isso isso tem um impacto muito grande né talvez eles não não consigam imaginar o tamanho do impacto disso na sobrevida e no próprio tratamento a gente tem um hospital que é para quem não conhece ele é extremamente colorido ele lúdico lúdico então assim às vezes eu nessas visitas a gente vê a pessoa que entra ali pela primeira vez olha e diz assim parece um shopping então eu acho que essa também deve ser a impressão que a maioria das crianças tem né e esse ambiente também é importante né Felipe total isso deixa o paciente mais confortável mais alegre por exemplo na consulta ambulatória porque às vezes as pessoas faltam tem a brinquedoteca que tem os brinquedistas tem pintura tem caderno tem conto de história a gente tem um espaço família tem computadores tem videogame tem oficinas tem dança tem arte então tem teatro teatro fotografia né exatamente então tem todos vários pontos para a gente prender a criança para ele ficar às vezes demora uma consulta entre a outra a gente tenta faz de tudo para que não aconteça mas às vezes o coleguinha que está lá dentro sendo atendido demora um pouco para liberar porque às vezes são notícias difíceis então tem vários aparatos ali que a criança fica ali tranquila porque a criança é meio impaciente se eles não gostam do ambiente eles querem ir embora então a gente faz de tudo e isso é importante para eles para aderir ao tratamento para eles conseguirem esperar lá para ser atendido e esse é o nosso desafio fazer com que a jornada deles se torne mais leve mesmo com a agenda cheia de consultas mesmo com às vezes procedimentos dolorosos né Felipe então é o nosso dever enquanto profissional pensar em que é possível deixar a jornada mais leve acho que uma coisa muito legal que sempre surpreende acho que a Mariana pode explicar melhor que é a questão da lanchonete para a gente segurar as crianças mas já melhorou bastante também a alimentação não é só doce como que é essa lanchonete Mari então assim quando o hospital foi construído nós já estávamos aqui então foi feita uma solicitação nós gostaríamos que as crianças quando chegassem aqui tivessem a ideia de que realmente estão em um shopping e shopping tem lanchonete e assim como o nosso parceiro de trabalho que é o San Dudes lá em Memphis que é um hospital referência para nós eles têm lanchonetes mas com comida com alimentos típicos da região deles alimentos americanos e aí quando a gente criou a lanchonete então vamos fazer então lanches para uma lanchonete ok então hoje como funciona então todos os pacientes que chegam lá eles têm direito a uma pulseira e nessa pulseira ele tem o número de pontos para conseguir fazer pelo menos duas refeições dentro do hospital onde ele pode pegar um lanche onde ele pode pegar quando eu falo lanche é um pão com hambúrguer alface e queijo ou ele pode pegar um picolé ou ele pode pegar suco então assim pipoca sorvete cookie olha aí claro que a nossa intenção no futuro é por exemplo que todos os sucos sejam naturais que o hambúrguer seja feito na nossa cozinha então claro acho que pensamos sempre em melhorar mas a gente já consegue oferecer um tratamento diferente para esse paciente para que ele não fique restrito a ter que comer o arroz e o feijão para que no dia que ele está em jejum para coletar exame que ele consiga pegar uma coisa diferente outra coisa que o Felipe trouxe que é importante o nosso paciente que precisa usar um suplemento porque ele está perdendo peso o hospital consegue oferecer então é uma preocupação a menos para essa família então ter que ir comprar que são produtos extremamente caros então o hospital consegue oferecer para melhorar o cuidado nutricional desse paciente quando você fala de sobrevida a sobrevida de um paciente desnutrido é muito menor quando a gente pensa no paciente que teve um melhor cuidado e um melhor estado nutricional durante o tratamento pode ser que a sobrevida desse paciente seja muito menor e quando a gente pensa em um cuidado nutricional os pacientes em países desenvolvidos que somos nós por exemplo de 70 a 90% dos pacientes podem ter desnutrição então a gente tem muito trabalho aí pela frente para evitar a desnutrição isso porque a gente ainda consegue dar um cuidado infelizmente não são todos os hospitais do Brasil que conseguem dar o suporte de suplementação que conseguem dar o cuidado nutricional especializado acho importante talvez citar é que existe um pensamento que desnutrição é sempre o paciente magro e a gente pode ter pacientes com um pouco mais de peso um pouco mais gordinho mas também é desnutrido porque é qualidade isso as pessoas não enxergam então assim pode ser aquele gordinho mas que só come alimentos de má qualidade então quando a gente às vezes coleta um exame de sangue para avaliar a composição de vitaminas é baixo e esse paciente também tem risco isso faz toda a diferença nos tratamentos principalmente com a quimioterapia exatamente o peso ele interfere muito na dose da quimioterapia que esse paciente vai receber então é super importante não só o peso mas ele estar nutricionalmente preparado para receber todo esse tratamento então é importante nossa você tocou um detalhe bem importante e às vezes a gente vê nossa ele tem câncer mas ele é gordinho nem parece que ele tem câncer mas às vezes ele não se alimenta bem e além disso ele pode ter aquela perda de massa muscular então aquela criança que aparentemente está acima do peso mas que não tem músculo então aquela criança que tem um risco maior também de ter toxicidade de ter complicações de tratamento perde funções perde funções e acho que corredores do hospital e o tempo que a gente tem aqui na instituição a gente também escuta muita história de quanto a gente influencia esses pais do quanto é importante depois que eles conhecem o próprio paciente principalmente o adolescente que a gente quer aí trabalhar na personalidade dele que ele consiga tomar as decisões vocês lembram de alguma história assim que tem impactado vocês nesse sentido que alguém disse nossa Mari obrigada conta pra gente Mari é assim é alguns pais já chegam né com uma preocupação alimentar prévia ao diagnóstico porque eles já se preocupavam muito e outros descobrem que a alimentação pode melhorar muito é o decorrer o desfecho desse paciente então assim eu vou pincelar algumas histórias tá então assim uma paciente que ela tinha um osteocoma e ela era muito emagrecida mas ela tinha 12 anos aquela pré-adolescência ninguém vai em mim eu vou fazer o que eu quiser ai meu cabelo já vai cair você ainda quer colocar uma sonda em mim se você colocar nunca mais vou comer então aquele negociar né é vamos negociar e aí a gente conseguiu colocar a sonda nela e ela nossa que bom agora eu não preciso comer não também não é assim você pode comer e a gente também vai usar a sonda e aí um tempo depois ela conseguiu recuperar peso ela conseguiu ir bem pra cirurgia e aí ela hoje ela agradece muito nossa que bom mas eu tenho uma história melhor uma paciente com tumor no cérebro ela precisava passar uma sonda urgente ela tinha indicação nutricional indicação médica então vamos pro CIA que é o nosso pronto-socorro pra poder passar a sonda e aí eu cheguei lá era 14 anos adolescente uma menina ela foi a que pediu o telefone da enfermagem pra chamar a polícia pra mim porque eu vou chamar a polícia pra essa moça ela tá achando que ela é o que ela é só nutricionista ela não vai me forçar ela não vai me forçar a passar uma sonda eu quero o camburão da polícia eu vou levar meu Deus e a gente passou a sonda no final das contas você não foi presa eu não fui presa eu não fui pro camburão da polícia e aí ela ficou super bem hoje ela me olha quando ela me vê a 100 metros de distância ela começa a dar risada vou chamar a polícia pra você então vai fazer nutrição vai fazer nutrição mas assim eu acho assim o adolescente ele tem uma ideia um pouco mais formada em cima das pessoas mas a criança a criança quando ela gosta da pessoa ela gosta de verdade e pra isso acontecer que é um vínculo né é isso a pessoa fez algo bom então assim nos nossos profissionais que a gente fica feliz que é o que acontece muito muitas fotos dos pacientes com os nossos profissionais e se eles tiram foto e postam em rede social eu acho que é porque eles gostam eles estão recebendo um tratamento digno e eles gostam muito desses profissionais eu acho que isso que deixa a gente também bastante feliz em relação a isso que é um retorno dos menores mesmo dos pequenininhos porque eu acho que eles fazem porque de coração mesmo e é uma delícia ouvir isso é uma delícia bom a gente poderia ficar aqui já acabou já acabou chegamos ao final desse episódio agradeço muito a presença da Mari e do Felipe espero que vocês também tenham curtido muito você pode ouvir nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida canal do Youtube nos vemos no próximo episódio Hospital de Amor apresentou podcast meu filho tem câncer e agora vou te ver oi 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 Obrigado.